Oh, 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 oh Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, 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 oh Variário Opa, opa, opa Oh, 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 oh Variário Opa, opa, opa Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, oh, oh Variário Opa, opa, opa Oh, oh, oh Sou variário Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Papá, papá, papá